Tananana, 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 tananana Amor que foda, foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor que foda, foi essa Quando eu sentar, vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Já gozei amor, agora pode gozar Deme, 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 safa Deme, 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 safa Deme, 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 safa Amor que foda, foi essa Foi essa, quando eu sentar Vou relaxar, já gozei amor, agora pode gozar Amor que falta, foi essa, quando eu sentar Vou relaxar, já gozei amor, agora pode gozar Já gozei amor, agora pode gozar Já gozei amor, agora pode gozar Já gozei amor, já gozei amor, agora pode gozar Safar Safar